E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre o filme Florence, quem é essa mulher? Esse filme estava no meu computador há muito tempo e eu não me animava de ver. Ele é estrelado pela Meryl Streep e pelo Hugo Grant. É um filme, assim, muito bom, que eu pensei, ah, deve ser grande coisa, mas não. É um filme muito legal de 2016, que é inspirado na história real da Florence. E, assim, eu não quero dar spoiler, mas a história começa com a Florence, ela tem tipo um bar, uma coisa assim, que aí ela canta, ela toca. A vida dela é a música. E ela já é uma senhora, assim, então ela não tem muita disposição pra aquilo ali. E ela tem uma doença, que também não dá a ela tanta energia, né? Enfim, aí o marido dela é um pouco mais novo, que é o Hugo Grant, né? E aí ele é um típico aristocrata, né, da Inglaterra e coisa e tal, só que o filme é dos Estados Unidos, como se ele tivesse ido pra lá. Aí acontece uma série de coisas, assim, e ela tem, ela quer fazer shows diferentes e todo mundo tenta fazer com que ela viva no mundo dela, porque aí ela quer cantar e ela não sabe cantar as músicas que ela quer cantar de ópera e aí fica bem ruim. Então, e ninguém quer falar nada, ninguém quer falar nada e daí todo mundo tenta... Ah, não, vamos esconder isso dela, vamos esconder aquilo dela. Enfim, é como se ela vivesse num mundo paralelo, assim, que ela é muito famosa e todo mundo gosta dela. Mas todo mundo gostava dela, assim, quem era fã mesmo. E é muito engraçada a história, assim, ela é um sarro, é tudo muito cômico e aí é legal pra quem gosta de música, principalmente música clássica, porque se passa em 1944, então toca a Marcha das Valkyrias, Mozart, Tchaikovsky, vários desses compositores super legais, né? Então, pra quem gosta, é muito bom. E aí acontece tantas coisas, assim, que eu vou dar spoiler se eu contar, mas eu sei que é um filme, assim, que te deixa feliz, ao mesmo tempo tem um drama que te deixa triste e o final te surpreende um pouco. Então, é bem legal mesmo e legal saber que é de uma história real. Vou procurar saber mais sobre a Florence.